O Pato Quá Quá O Senhor Pão da Loja Certa manhã o Will Quá Quá dormia profundamente e sonhava com uma tigela de caracóis Marta, a sua mãe, veio acordá-lo Que quadro minhoco, veste-te depressa, despacha-te para vires tomar o pequeno almoço Ora, ora O Will vestiu-se depressinha e desceu para a cozinha Engoliu a papa de vespas antes que houvesse tempo para dizer O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia Acabei, mamã Will, agora quero que vás à loja do Senhor Pão da Loja Buscar uma dúzia de caracóis fecos e um frasco de molho de lagartas verdes Toma lá Dentro da bolsa está uma nota Ah, e podes ficar com 10 escudos para ti Obrigado, mamã E lá foi ele, rápido como um relâmpago Ao passar pela casa do Ifão, encontrou os seus amigos Ei, Will, onde vás com tanta pressa? Sim, onde? Vou à loja e sabem, posso ficar com uma moeda Uma moeda, que sorte Disse o Dic Pémol Fiz-se, glú-glú Disse o Ifão Depois o Sonny disse Não te preocupes, Will, também temos dinheiro Vamos contigo E lá foram eles Olá, bom dia, meninos Sorriu o Senhor Pão Por favor, 20 escudos dos doces amarelos lá de cima, glú-glú Disse o Ifão O Senhor Pão detestava subir escadas Mas como negócio é negócio, lá foi ele Pesou 20 escudos de doces e deu-os ao Ifão Depois de arrumar o frasco na prateleira, o Senhor Pão perguntou Quem se segue Sou eu, disse o Ganso Sonny Podia dar-me também 20 escudos de doces amarelos O Senhor Pão olhou para ele, mas não disse nada Foi buscar o frasco e deu 20 escudos de doces ao Sonny Desta vez, antes de voltar a subir a escada, perguntou Mais alguém quer 20 escudos de doces amarelos? Ninguém disse nada Devagar e acústula, arrumou ele de novo o frasco Quem se segue? Senhor Pão, eu só quero 10 escudos de doces amarelos O Senhor Pão ficou branco Depois cor-de-rosa Depois vermelho E depois subiu a escada Mas o Will pensou que afinal preferia caramelos de caracóis Desculpe lá, não quero-te os amarelos Pode ser antes Mas antes que terminasse O Senhor Pão fez um barulho estranhíssimo Espera até eu te deitar a mão E eu dou-te uns 10 escudos de doces Mas quando o Senhor Pão finalmente se pôs de pé Todos tinham desaparecido Claro que a mamã do Will lhe deu um raspanete Mas o Sonny tinha-lhe dado uma parte dos seus doces Sempre foi melhor do que nada, não acham? Claro Boa noite O Senhor Pão 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 Legenda Adriana Zanotto